Boa tarde, o senhor quer dar uma olhadinha no cardápio, já sabe o que vai querer? Olá, senhores, uma rodada de chope pra todo mundo ou não? Eu não bebo. Não bebe? Não bebo, ele aqui bebe. Você bebe, vai o choppinho. O senhor quer dar uma olhadinha no cardápio? Não, não. Pra almoçar, almoci agora. Almoçou agora? Almoçou agora. São nove e meia da manhã e o senhor almoçou, é isso? Ok, então. Tá bom. Quer dar uma olhadinha no cardápio? Pode ser. Eu vou pegar então, eu esqueci ele. Mas eu vou pegar agora, só um minutinho, tá? Eu nem sei ler direito, moço. Bom, eu vou ler pra senhora então. Eu vou ler. Nós temos de entrada um aperitivo, um amendoim salgadinho gostoso. E o que que tem disponível? É nada. Ué? Eu tô brincando. Nossa, eu sou um garçom engraçado. O senhor gostaria de um amendoim? Muito obrigado. Não. O senhor gostaria de um pão de queijo? Também não. O senhor gostaria de beber uma água? Obrigado. E comer? Adoro. O quê? Temos água, refrigerante e suco. Um aperitivo, uma entrada, né? Amendoins, deliciosos. E também, o prato principal, pão de queijo maravilhoso. Dá um suco e um pão de queijo pra abrir. Um suco e um pão de queijo pra abrir. É. Mas abrir o quê? O apetite. Ah, o apetite. Tá ok, então. Um suquinho de maçã pra senhora. Sim. Mas você vai abrir ainda. O senhor vai querer um pão de queijo, um amendoim? Pode ser, um pão de queijo. Um pão de queijo e um amendoim? É. Só um momentinho, senhor. Eu já volto. Que sensacionalidade. Você vai recusar, eu não acredito. É isso aqui, você pega isso aqui e isso. Eu aconselho tomar no copo. Esse aqui, né, Jô? Já tá pronto pro senhor, né? Quero comer, mas se você quiser fazer pra comer, vai ter chapinha, põe aqui, ó. Ah, sim, aí tudo bem. Achei que o senhor queria comer a bandeja. Um pão de queijinho. Maravilha, um amendoim, olha o pão de queijinho. Agora você prova. Tá servido? Eu quero. Tá à vontade. Pode pôr na minha boca? Opa, tranquilo. Muito obrigado. Eu fui cabelô e fui garçom também, isso ninguém sabia. Oi, quer um refrigerante? Não? Tá bom então, viu? Quer um amendoimzinho também? Amendoim também. Também? Gostaria muito. Eu tô, pela boquinha. Mas não era você que tinha que servir eu? É verdade. É verdade? Me desculpe. Opa. Esse nome não é barrigudo desse jeito, eu tô tomando a minha pança. Você pensa que é fácil ser barrigudo? Foi luta, muita luta pra mim chegar onde eu cheguei, entendeu? Vamos aumentar um pouquinho mais então? É da onde? É do restaurante aqui mesmo. Ah, tá. O restaurante chama aqui. Aqui. É, restaurante aqui. Já conhece o restaurante aqui? Não. É aqui. Tá. Quer pedir a bebida agora? Não, não tô trabalhando. Quer uma água, um refrigerante ou um suco? Não, não tô trabalhando não. Onde é que é? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Posso trazer uma aguinha então? Não, não, não. Hoje não, hoje não. Tudo sem grana hoje. É de graça. Eu vou e pego pra você. Quer uma água, um refrigerante ou um suco? Não, deixa pro dia, deixa pro dia. Um suquinho de maçã para o senhor acabou de chegar. Ah, mas a gente limpa depois, não é verdade? Seu suquinho? Não, não, obrigado. Não, obrigado, obrigado. Suquinho de maçã? Não, não. Obrigado, obrigado. Suquinho de maçã? Maçã de suquinho? Cortesia da casa. Só experimenta, só experimenta. Vai um pão de queijo então? Não, não. Pão de queijo não. Restaurante aqui acabou de palir. A logística era muito difícil de acontecer. A logística do restaurante não funciona. A gente vai ter que tentar um outro empreendimento agora. Não sei qual vai ser. Mas nós somos empreendedores. Então alguma coisa boa vai acontecer aí. Infelizmente o restaurante aqui não deu certo.